Fala meus amigos, Rosinaldo, eu tenho um galo de campina pintão, com algumas chamas, eu gosto de chamar marrom. Aqui em casa, Rosinaldo, eu tenho canaro belga e outras aves, eu também tenho golinha, tenho azulão, vocês escutaram o azulão cantando? Esse eu tenho de verdade. E eu gostaria de saber, Rosinaldo, se isso vai interferir no meu filhote de galo de campina, o filhote. Estou ouvindo aí? Cinco meses. Estou ouvindo cinco meses, açoitando aí? Eu queria saber, Rosinaldo, se esses passarinhos vão interferir aí no meu filhotão que eu estou criando. Está pegando canto, está aprendendo e atrapalha, Rosinaldo, esse meu canaro belga, esse meu golinha, esse meu azulão. Galera, primeiro, bem-vindo ao canal. Aqui você está no lugar certo para tirar sua dúvida e se entrosar por aqui, as coisas vão funcionar. Sem enrolação, vai dar errado para você, viu? Vai dar errado e eu vou falar os motivos pelo qual vai dar errado. Repare que aqui eu estou com um filhote de galo de campina, macho. Eu estou com um filhote de galo de campina fêmea. Vocês estão vendo ali? E ali estão os cardeais. E lá, os cardeais ali estão com dois filhotes. E mais para cima estão com os campina ali. E graças a Deus começaram a aprontar e eu vi eles cruzando antes de ontem. E vamos lá. Meus amigos, tire essa passarada de perto do seu galinho marrom ou tire o marrom de perto dessa passarada. Você pode me questionar e dizer, Rosinaldo, mas você cria azulão. Você nunca vai ver eu criando um galo de campina. Nunca. Você nunca vai ver eu criando um galo de campina marrom e você vai ver outra ave sem ser da mesma espécie perto do marrom. Vamos ver onde é que está o azulão? Vamos ver onde é que está o azulão? Vamos ver. Vamos. Vamos ver. Está aí. No outro departamento. Lá, é da metade da casa para lá, está só os galos de campina. E aí está meus azulão. Deu para entender? Que é uma distância considerável. E quando esse azulão canta, o som chega lá baixinho e lá tem mais um forno. Deu para sacar? Deu para entender? Então, o teu canaro belga vai atrapalhar, sim, o seu filhote, viu? Se você quer ter um filhote, aí você diz assim. Rosinaldo, mas eu estou colocando em carta todo dia. Galera, o problema é que canaro belga, golinha, bigode, papa capim, coleira, são pássaros que cantam com muita frequência. Eu quero só que vocês entendam isso. Essas aves, eles cantam com muita frequência. Como o filhote está na fase de aprendizado... Estão alimentando lá, galera. Como o filhote está na fase de aprendizado, ele vai pegar o sotaque do belga rapidinho, rapidinho. Em poucos dias ele pega. E você vai ter um galo de campina aí muito estragado, cantando muito feio. Você não vai gostar. Então, tira a passarada de perto ou tira o campina, filhotão, de perto da passarada. Você pode colocar em carta e fazer o que quiser. Essas aves são muito insistentes e cantam com muita frequência. Quer ter um bom galo de campina? Trabalhe ele frente a frente com o professor, ao lado do professor ou em outro cômodo. Esse aqui passou quatro meses aqui, nessa parede aqui e o professor de frente aqui. Eu já tirei ele porque eu vi esse galinho aqui com muita ordem, com muita fibra. Então, eu achei por bem tirar ele de frente do professor. Porque também o professor entrou em muda. Cara, a temperatura está fazendo com que os passarinhos mudem com frequência. O ar está seco. Então, se o teu passarinho está nesse lenga-lenga, de muda e nunca para, pelo menos aqui em casa eu estou com o campina que está com esse problema, mas eu estou aqui atribuindo ao ar seco, temperaturas muito elevadas, está fazendo com que essas aves... Está fazendo com que essas aves mudem com muita frequência. Valeu? Gostou, galera? Deixa um like aí para nós. Se não gostou, deixa deslike. Comenta neste vídeo. Forte abraço. Fica com Deus. Valeu.